Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Vou dar uma dica muito top pra vocês estar dando acabamento com massa corrida em suas molduras, tá? Então eu tô fazendo aqui no chão, vocês vão ver que é muito simples, muito fácil, comigo é só dica top. Então, gostou do vídeo? Já deixa aquele like. Não é inscrito ainda no canal? Já se inscreve, já ativa o sininho de notificações. Sempre que eu tô passando essas dicas top, vocês já vão estar recebendo aí automaticamente, tá? Belezinha? Vídeo curto, muito simples, mas de ó, de uma qualidade boa, entendeu? Umas dicas muito top mesmo. Passar pra vocês aqui da melhor maneira possível, sem enrolação, valeu! Aproveitando o gancho, já quero deixar pra vocês aí que em breve eu vou estar fazendo todo o passo a passo da instalação dessa moldura que eu acabei de passar, massa corrida, tá? Então já fica de olho no canal porque em breve vai ter todo o passo a passo, desde a cortagem do isopor, a instalação, tá? E assim, eu não gosto de estar repetindo figurinha. Então é sempre modelos diferentes, belezinha? Queria deixar esse comentário aí pra vocês, valeu! Galera, vou passar pra vocês uma maneira super fácil de você estar passando massa corrida em suas molduras, tá? Eu vejo o pessoal aí do meu canal reclamando muito que dá muito trabalho de estar passando a massa corrida na moldura. Então eu vou passar pra vocês de uma maneira que não vai ter dificuldade, vai ser super fácil e você vai conseguir fazer em média de 10 metros linear em menos de 5 minutos. Então é muito rápido. Ó, a técnica é essa. Roda pé, beleza! Você vem com a plaquinha que você cortou aqui, ó, pra fazer a moldura? Encosta aqui, ó! E é só eu vir com as outras encostando. Olha só! 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Vou fazer mais. 6 6, né? 7 8 9 10 Montei! Então aqui vai dar 10 metros linear. O que você faz? Deixa bem a linha aqui, ó! A linha. Eu sempre falo em alinhamento, né? Que seja 10 metros de saco cheiro. Mas é porque o alinhamento é fundamental pra tudo, tá? Então sempre falo mesmo. Ó! Contra o pé aqui. Aqui você segura com a mão, beleza! Pega a massa corrida. Olha só, galera! Como é fácil! Passa aqui a vez espalhando, ó! Olha! Aqui duas de mão vai ficar já no jeito. Entendeu? Eu vou passar aqui, ó! Eu vou espalhar. Depois a gente vem com uma espátula maior e vem puxando. Deixa eu pôr uma quantidade generosa aqui. Pra mim não tem que ficar pegando toda hora. Beleza! Olha só! Pressiona o pézinho aqui, como eu já falei. Segura aqui com a mão. Por quê? Pra não ficar esses espaços aqui, ó! Pra massa não entrar e colar. Então você segura aqui. Vem com a espátula maior. Vem puxando. Olha! Que dica massa! Olha, galera! Já tá no aspecto de gesso. Nem puxei direito, entendeu? Então, vem e puxa até o final. Ó! Chega bem nas pontinhas aqui, ó! Por isso tem que tá bem alinhadinho. Pra você tá passando em toda a moldura. Quando tiver mais difícil, você passa ao contrário, puxando também. Pra não sujar o seu rodapé. Olha só! Vamos fazer logo essa parte aqui, que eu acredito que seja mais difícil. Que sejam os cantinhos com os no rodapé. Olha só, galera! Passei em toda a placa ali. Vem puxando. Tirando o excesso. A primeira, irmão, tenta deixar bem fininha, vai! Que aí vai te dar menos dor de cabeça na hora de tá lixando, tá? Olha só, galerinha! Olha! Não tem segredo. É muito fácil fazer isso. Então, a partir de hoje, vocês não vão sofrer mais passando massa corrida. Então, a gente passa a massa corrida aqui no chão. Quando a gente for instalar, a gente só dá os retoques. Só dá os retoques em alguns lugares. E pronto! Sua moldura já vai estar no jeito. Depois, você dá uma lixadinha. Vem com a tinta e pinta. Feito isso, é o tanto de massa que sobra. Vem aqui, ó. Vem tirando, vem guardando de novo. Não desperdiça, tá? Isso aqui é dinheiro. Então, galera. Quantos minutos deu aí? 4,28. Vamos lá. Isso porque eu tô conversando muito, falando com vocês. Se eu fosse só fazer aqui sem falar e se tá olhando pra câmera, tinha no máximo aqui 2 minutos, tá? Então, é muito fácil, galera. Muito fácil mesmo estar fazendo isso aqui. Tira todo o excesso. Deixa bem fininho. Olha só. Vamos lá. 5 minutos. 5 minutos. Fechou 5 minutos. Pronto. Feito, galera. Conforme prometido, 5 minutos. Olha só como ficou. Fiz apenas uma de mão, tá? De massa. Porém, todos os buraquinhos do isopor já foram cobertos. Então, ó. Vou aproximar aqui, ó. Não existe buraco. Essas marquinhas aqui é porque a massa tá molhada. E aí fica assim mesmo. Depois que seca, vai ficar tudo branquinho, bonitinho, sem buraco, tá? Então, basicamente, é isso aqui, ó. Não tem segredo. Aqui vai dar 10 metros linear. Então, galera. Fácil demais. Comigo é só dica top. É sem enrolação. Entendeu? Belezinha? Valeu, galera. Tchau, tchau.